Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje um vídeo bem rapidinho, só para poder mostrar para vocês a moto que eu escolhi no lugar da N-MAX. Depois eu vou fazer um vídeo bem detalhado dela, mas isso aqui realmente é um vídeo inicial só para explicar por que eu escolhi a Yamaha Crosser e não a Himalaia. O pessoal que acompanha o canal aí sabe a paixão, a primeira vista que eu tive pela Himalaia e até então estava tudo praticamente certo para eu comprar uma Himalaia. Mas eu tinha que optar entre o emocional e o racional e eu acabei optando pelo racional. Vamos lá, então hoje eu não vou fazer um vídeo da Crosser falando dela, depois eu vou fazer um vídeo totalmente específico dela, falando o valor de documentação, o valor de seguro. É tudo, 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 um vídeo bem completo mesmo, mas por enquanto hoje eu só vou falar por que eu escolhi a Crosser. No meu ponto de vista foi o melhor custo-benefício. Eu estava com a N-MAX, eu queria trocar de moto e eu não queria investir muito dinheiro de início. Investir não, na verdade, porque é carro, moto não é investimento, você acaba só perdendo dinheiro. Enfim, eu não queria gastar muito. E a Crosser, ela custa 6 mil reais a menos do que a Himalaia. O valor do seguro é metade. A Crosser é assim, você foi lá, eu paguei, aprovou financiamento e tal, e em dois dias eu estava com a moto. Enquanto a Himalaia estava com uma fila de espera aí de aproximadamente 30 dias. E eu não posso ficar 30 dias sem moto, eu rodo aí quase 50 quilômetros por dia e eu estava utilizando o Monza, né? Eu estava utilizando o Monza de manhã, andando de ônibus à tarde. Enfim, um percurso que eu faço de moto em 15 minutos. De ônibus eu estava levando para ir uma hora e para voltar mais ou menos duas horas. Cheguei a pegar, teve dia que eu cheguei a pegar duas horas e meia de trânsito. Então, sem chance aí de ficar um mês sem moto. Então eu falei, ah, eu vou pegar a Crosser, que é uma moto aí que eu sempre gostei, acho muito bonita. Esse modelo aqui 2019 está sensacional, está com freio ABS, essa cor dela está muito bonita. Freio a disco na traseira. Como eu falei, o seguro, muito barato. Apesar de ela ser um pouco mais visada do que a NMAX e mais visada, óbvio também, que a Himalaya, o seguro não justificava ser uma diferença tão grande assim. Depois, só o título de exemplo, para vocês terem ideia, o seguro da Crosser, do meu perfil aqui em São Paulo, ficou R$ 1.000. Enquanto da Himalaya, o mais barato que eu encontrei, R$ 2.000. Então, o dobro do preço, né? A prestação da Crosser, com o valor de entrada que eu dei, a prestação saiu R$ 200, não chega a R$ 250. Enquanto da Himalaya, a prestação ia ser quase R$ 600. Então, tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis, né? O emplacamento da Crosser, eu gastei... Eu ainda não coloquei a placa, vou colocar amanhã. Eu fui no Detran, eu mesmo fiz todo o procedimento, gastei R$ 720 de documentação. Enquanto da Himalaya, eu ia gastar por volta de uns mil. Então, é isso aí. Eu ainda nem andei com a moto, eu andei acho que com ela 3km. Eu sou daquele tipo, é bem caxias com as coisas, né? Eu gosto das coisas tudo muito certinhas. Então, eu tirei da concessionária, trouxe aqui direto pra casa. Rodei o quê? 3, 4km com ela. Não gosto de ficar andando sem placa, não acho legal. Então, tá aí, agora tem o quê? 5 dias que eu tô com ela. Tá aí 5 dias parada. E agora, pegar e levar pra emplacar. É uma coisa que eu achei interessante. Ela não tem muita diferença de tamanho pra Tenerê. Elas têm aí praticamente o mesmo tamanho. Ó pessoal, fazer uma tomada dela aqui no claro, pra vocês poderem ver. Agora, eu já tô utilizando ela aí aproximadamente uns 10 dias. Já tá até que bastante suja, né? Já tomou chuva, tudo. Já coloquei o bauleto, já coloquei a placa, tudo certinho. E eu tô gostando muito dela, viu? Tô adorando essa moto. A posição de pilotagem dela é muito legal. Como no começo do vídeo eu tava falando é que uma moto que eu queria ter comprado seria Himalaya. Eu falo pra vocês que não tem muita diferença na pilotagem de uma e de outra não, viu? Claro, não tô falando em potência. Uma é 400 cilindradas, daqui é 150. Tô falando em posição de pilotagem, essas coisas, tá? Não tem praticamente diferença não. E é isso aí. O único ponto negativo que eu vi até agora nessa moto. Na verdade, dois pontos negativos. Primeiro é o guidão, né? Ele é muito largo, então fica difícil passar nos corredores. E o outro é que é uma moto muito bonita e chama muita atenção. E quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou uma pessoa muito discreta. Que não gosto de chamar atenção. Tanto é que, vocês podem ver, raramente eu apareço, eu mostro meu rosto nos vídeos porque eu gosto de descrição, eu não gosto de aparecer, não. E a moto chama muita atenção. É muito comum no farol os outros motociclistas perguntarem da moto, tal. Porteiro nos prédios, motorista de ônibus me parou, já perguntou. Alguns até, quando eu falo que a moto é 150, o pessoal nem acredita. Eu falo assim, pô, como assim 150? Aí você ficou os 300, tal. Porque esse, eu penso que esse modelo novo aí da Crosser, como ela tá assim, ela tá mais encorpada, né? Eles deram uma mexida nela aí que realmente ela aparenta ser maior do que ela realmente é. E é isso aí. Agora amanhã eu provavelmente vou dar uma boa de uma lavada nela, que ela já tá bem suja, né? Que nem eu falei pra vocês, ó. Essas rodas aqui a gente tem que tomar muito cuidado, como elas são rodas de ferro, ferro não, desculpa, são de aço e não de alumínio, então elas ficam escuras com muita facilidade. Então depois que ela vai morta, dá uma boa de uma encerada nessas rodas, pra poderem sempre se manter aí com o brilho. Mas é isso aqui, eu tava vendo, ó, a moto novinha e já tem vários riscos aqui, né? Esse risco aqui já veio da concessionária sim, porque provavelmente quando eles limpam, eles lavam a moto antes de entregar pra gente, eles usam um pano de chão. Então aqui também depois eu vou passar uma serinha pra eliminar esses riscos. No próximo vídeo eu vou mostrar então pra vocês ela completamente em detalhes, né? Depois que ela estiver toda limpinha, eu vou fazer um vídeo bem detalhado, mostrando todas as características dela. Já comprei aqui também o cavalete central, eu vou fazer a instalação, porque tá só colateral por enquanto, né? Eu acho absurdo não vir com um cavalete central, uma moto que você precisa lubrificar corrente, fazer ajuste e tal. Então é fundamental que tenha o cavalete central. O baú aqui que eu coloquei, né, foi esse grandão aqui de 45 litros, me atendendo muito bem, do jeito que eu queria, cabe minha mochila aqui, cabe minhas coisas. Então no mais é isso aí, pessoal. Então agora eu vou fazendo novos vídeos aí dela e vocês vão acompanhando. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo. Um grande abraço.